Que problemas pode Purina One Beef Fences ajudar a controlar no seu gato esterilizado? Algum problema urinário? No meu gato não. Excesso de peso? Não no meu gato. Com um elevado nível de proteína e minerais equilibrados, o seu gato esterilizado mantém uma saúde visível. Purina One Beef Fences, número 1 em nutrição para gatos esterilizados.